Agora eu vou convidar uma cantora, Natália Nigro de Sá, para virar o palco. Natália, por favor. 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 Que você se acurra tão rápido Não dá nem pra tentar te salvar E muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Me deixa me deixando louca Não sei mais o que sobrar Gritando pra não ficar louca Em terra lutando por trás Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero beijar Qualidade está superior E não é a quantidade que fala A estrutura de um grande amor Simplesmente seja O que você já conhece o melhor Mas lembre-se que o sonho bem começa com muito Pode acabar muito pior E muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Me deixa me deixando louca Não sei mais o que sobrar Mais gritando pra não ficar louca Em terra lutando por trás Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero mais Poco 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 eu não quero mais